Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica para quem quer melhorar o sinal de wi-fi, aumentar a velocidade, lógico, não faz milagre, não vai deixar a sua internet de 5 MB com 50 MB de download, upload e assim vai. Mas sim, dá uma boa melhora e principalmente ajuda aí na questão da segurança da sua internet no seu celular e tudo mais. Bom, para isso você vai precisar desse aplicativo, que é o Wi-Fi Master. Na descrição eu vou deixar o link para você poder baixar. Um aplicativo grátis, bem facinho de usar e o mais legal, ele está todo em português, então é bem tranquilo. Entrando aqui você tem um layout extremamente simples de entender, ele mostra ali qual rede você está conectado, a velocidade atual de download e upload, ou o que está, na verdade não é bem a velocidade atual, mas o que está movimentando no momento nesse celular aqui, de download e upload. Mostra também quais devices ou dispositivos estão conectados nessa rede, além disso, mostra algumas outras informações, como segurança, a velocidade, o sinal e como é que está a rapidez. Além disso, você tem caixa de ferramentas com opções aqui de monitoramento da rede, bust mobile, para você dar um bust aí no seu dispositivo também. Lembrando que quando você dá um bust no dispositivo, também melhora um pouco a conexão, não a conexão, mas a velocidade de carregamento das coisas, porque quando está muito lento o seu celular, às vezes demora um pouquinho mais para carregar uma página, não porque a sua internet está lenta, mas porque o seu dispositivo está lento, então isso aqui ajuda bastante. E tem algumas outras opções por aqui, enfim. Vamos voltar aqui para o Wi-Fi. Você tem aqui, então, sinal de Wi-Fi, ele vai fazer todo um processo, melhoria de sinal, vai detectar ali o Wi-Fi, tal, 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 e vai mostrar a melhoria que ele consegue fazer, tá? E tem aqui o rapidez, que no caso vai mostrar como é que está a velocidade desse Wi-Fi. No caso aqui falhou, mas enfim, é porque estou conectado no Wi-Fi aqui do outro celular e daí não é tão preciso, né? Isso aqui é bom mesmo para Wi-Fi, Wi-Fi mesmo, de um roteador, não roteador de um celular. Enfim, então essa é a dica, tá? Um app realmente muito legal que está na Play Store aí de graça. Vale o download, na descrição você encontra o link para poder baixar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.